Cinzas no chão, frio a reinar Muita pressão, o ar a faltar O que vou fazer? É fácil dizer Aquilo que se sabe só de ver Não posso ouvir meu medo gritar Preciso seguir o foco, encontrar E atravessar a ponte que leva a me encontrar E assim verei aquilo que é real em mim A essência que me faz voltar A respirar E ter força pra jornada continuar E ao pôr do sol, ao caminhar Não posso parar Preciso remar, tento enfrentar Que escolha eu tenho? A não ser as grandes ondas quebrar E assim verei aquilo que é real em mim A essência que me faz voltar A respirar e ter força Só pra jornada continuar E ao fim da montanha chegar E chega o fim Minha estrada aqui E eu caminhei, voltou pra mim Enxergo a luz que existe aqui Chegou o fim, voltei pra mim Chegou o fim 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 A CIDADE NO BRASIL